E Balneário Camboriú também já adotou medidas parecidas, é o que a gente vai saber a partir de agora. Várias medidas estão sendo tomadas, entre elas, por exemplo, a proibição da entrada de ônibus de turismo na cidade. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Estevão Limana, é ele quem está por lá e tem essas informações pra gente. Boa noite, Estevão. Boa noite, Bruna. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo no SBT News. Isso é verdade, Bruna. Esse pacote de medidas começa a valer a partir de amanhã, mas hoje a nossa equipe já encontrou pessoas na praia de Balneário Camboriú. E é o que a gente confere na reportagem a seguir. A Praia Central amanheceu cheia. Nem parece que os banhistas estão preocupados com o coronavírus por aqui. Acho que aqui o ambiente aqui é melhor pra nós. Apesar que eu sou novo, tenho só 82 anos, né? A gente parece que não é real ainda. É isso. Mas dá um pouco de medo de vir pra praia com essa situação toda no Brasil? Não, acho que a praia é um lugar seguro. Pelo menos é ar livre, a gente não fica encostando em ninguém. Tranquilidade só na beira do mar. Porque na cidade o assunto está sendo levado muito a sério. Tanto que até os passageiros que chegam de ônibus na rodoviária estão passando por uma avaliação das equipes de saúde. A partir de amanhã, ônibus de turismo serão proibidos de entrar na cidade. Essa é apenas uma das diversas medidas adotadas para a contenção do coronavírus em Balneário Camboriú. Cancelamos vários eventos, demos várias recomendações, pedimos às pessoas que evitem tanto os locais privados como também os locais públicos, como praias, praças e demais situações. Também paralisamos as aulas no município. Outra medida preventiva adotada aqui em Balneário Camboriú foi a instalação de um hospital de campanha aqui no estacionamento do Hospital Ruti Cardoso. O ambulatório oferece atendimento exclusivo para os pacientes que apresentam sintomas do vírus. Então, o ambulatório foi feito para atender todo e qualquer paciente com síndrome respiratória. Lembrando, síndrome respiratória, elas englobam todas as influências. A questão da H1N1, H2N3, o próprio coronavírus, um estado gripal mais avançado, com dor para respirar, dificuldade, febre. Esses são os casos que precisam vir para cá. É verdade. Essa situação é de muita atenção e prevenção. Em um novo boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica no início da noite de hoje, Balneário Camboriú agora conta com 28 casos suspeitos sintomáticos ao Covid-19. Sintomático significa que o paciente apresentou sintomas que são característicos da doença. Um desses pacientes está aí internado no Hospital do Coração. Ainda há outros 34 casos suspeitos assintomáticos e todos seguem sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica e estão em isolamento domiciliar. Por isso, está montado aqui no Hospital Ruth Cardoso um hospital de campanha para atender as pessoas que chegam com sintomas similares ao do coronavírus, já que o movimento aqui do Hospital Ruth Cardoso, Bruna, está intenso. Ainda para falar da região, em Itajaí, a Prefeitura decretou hoje estado de emergência para prever medidas de prevenção ao combate em decorrência da pandemia de coronavírus aqui pela região do Vale do Itajaí, Bruna.